Olá pessoas, mais um Budik no canal do Atal da Vida. Eu sou o Jokai. Eu não sei se o som está muito bom, porque eu estava regulando ele aqui, dando uns esquemas estranhos. Ele ficou muito, muito alto no programa que eu não sei se está saindo bom. Eu mexi aqui e deixei mais baixo, talvez fique baixo. Mas eu realmente estou na dúvida. É uma regulagem nova por um motivo aleatório do programa, então... Não é o que acontece. Não sei se está saindo bem o som, se está gravando direito. Mas vai assim mesmo e é o jeito. Porque eu também sou assim, né? O canal é assim, o canal é hobby. O vídeo de hoje em específico é uma CP... Não, CP não. É uma viagem. É um FD, uma ficção de abate. No anime Kakushigoto, episódio 8. Temos quase acabado no anime, faltam mais 4 episódios. Eu acho que há 12 no total. E é um episódio bem interessante. Dessa vez tem imagens. Eu passo as imagens para vocês aqui de fundo. E vocês podem ouvir. Então, esse episódio dessa semana foi um episódio que trabalhou mais a temática... Principalmente o nome do cachorro. Quantos nomes são importantes, né? Nomes, primeiras impressões. Quantas coisas marcam, né? Elas ficam presas na gente. Por causa da... Enfim, da primeira impressão que a gente tem. Da... Da significado que a gente dá. Do conceito quando ele se concretiza. E... Quando você dá um nome para uma coisa. Ou para um ser vivo. Para um cachorro. Que é importante para você. O quanto isso de fato tem um peso, né? No... Enfim. Tanto para o cachorro, né? Porque ele de fato tem um nome. Ou o quanto para você. O quanto isso faz o afeto aumentar. E engrandece muito a sua consideração para com o objeto. No caso não é objeto. No caso é um cachorro. Mas... Tem tudo o dilema da Rime dando o nome para o cachorro dela. Que eu não lembro o nome agora. Mas ela deu o nome para o cachorro dela. E foi bem bacana. Porque isso... Para além da Rime. Se explode sempre, né? Para o trabalho do Kakushi. O Kakushi ele sempre tem um debate. Onde... Em parte a família. E em parte o reflexo disso. No seu trabalho. E no episódio de hoje. Teve o reflexo dos títulos dos mangás dele. Que ele já fez. E os nomes. E os nomes. Eles são muito espontâneos. Tipo... Ele tem um nome. Que é meio que... Digamos... Temporário. Que nem para o cachorro. Que não tinha nome ainda. Chamava ele de... Coisa, não? Chamava ele de temporário. Chamava ele de pré. Aí tem uma palavra. Mas enfim. Uma palavra que significava. Que ele não tinha nome. E no caso do Kakushi. Ele também faz os títulos do mangá. Só que acaba ficando. Grudando o nome. O nome temporário. Que era para ser elaborado. Que era só para dar um... Chamar alguma coisa. Acaba se tornando um nome oficial. Então faz para a linguagem. Uma característica da linguagem. Essa tendência a significar. E a alocar. Referenciais. No objeto. E o... Como você se refere para o objeto. De maneira verbal. Principalmente quando tem um afeto. Envolvido com o ser vivo. Voltando para o ser vivo. Eu estou falando muito de objeto. Mas a ideia é ser vivo. Temos aí. Essa primeira saga. De eles descobrindo nomes. Ou... Treinando nomes. Para o cachorrinho. E fazendo esse paralelo. Com o serviço do Kakushi. Como sempre. A segunda metade. Ele tem a ver com... O valor. De datas comemorativas. Então o anime. Ele é bem pontual nisso. Ele tem umas piadas. Assim. Sobre... O aniversário. De 100 capítulos. Do mangá. Do Kakushi. Ou... O aniversário da Hini. Que vai fazer 10 anos. Eu acho que é 10 anos. E... Também o ponto de... O Kakushi. Aparentemente ter 30 anos. Que mostra uma caixa. Lá no anime. Enquanto eu debato. Eu passo as imagens de fundo. A imagem de fundo. O anime de fundo. A gente vai acompanhando. E conversando. Então foi bem interessante. Essa parte aqui. Do cachorrinho. Que agora tem o nome. Se eu achar o nome. É o que eu falo. Mas talvez eu não ache. Mas... Toda esse... Essa ficção. De... É importante dar nome para o cachorro. É importante dar um nome para as coisas. E... Isso... Engrandece a relação. Se você não tiver um nome. Para os objetos ao redor. Você não consegue nem. Ter uma relação de fato. Com as coisas. Então... A relação se materializa. Pelo... Pelo... Pelo modo como você. Descreve ela. Com o modo que ela está alocada. Na realidade. Com um pertencimento. Junto ao nome. Junto a um título. Junto a um significado. É... Mais ou menos essa ideia. O anime é bem simples. Nesse episódio. Ele não tem grandes debates. Grandes dilemas. Mas é muito bonitinho. Essa dela. Ter um nome. Que ela nem sabia qual dar. E a assistente aqui. Que é a... Mostra do cartório. De registro de nomes. E isso não acontece no Brasil. Eu acho. Mas ali no Japão. Parece que tem isso. Tem um registro de nomes. No cartório próprio. Né. Ela fala. Meio aleatoriamente. E a... Rinha na hora. Ah... Isso é o nome do cachorro. É o Iroko. 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 Iroko por causa da família. Iroko é o nome dele. Então ficou um nome muito bonitinho. E temos o nosso cachorro. Iroko. 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 enchimento das linhas, essa metáfora de que você tem um rascunho, o rascunho pode se tornar a parte finalizada, então você não precisa trabalhar para que o rascunho se torne a parte finalizada, o próprio rascunho é a parte finalizada em si mesmo, como se fosse o próprio nome pensado em tentativa, o nome tentado se abrangesse ao nome final. Então, como se não tivesse que ter esforço, porque o primeiro esboço fosse adequado. O editor chegar, é verdade, não é verdade, o primeiro esboço é o melhor, não precisa nem trabalhar o resto, daí ele vai lá e leva para o chefe dele, o chefe nele. Mas a piada foi duas vezes efetuada e foi duas vezes engraçada, porque o rascunho não é bom o suficiente, você tem que ter a imagem, o mangá como um todo, não sobra final, ele completo, ou arte completa. E nome é a mesma coisa, você não pode só ficar no rascunho da tentativa, embora o nome seja um pouco mais tranquilo, mas a ideia é que o nome seja, de fato, o nome definitivo, e não um rascunho de nome. E aí tem esse pequeno conflito dele, que é ouvindo as mulheres na rua, tem essas falas das mulheres, que acontecem de vez em quando, que é a tela da recorrente, que é interessante, que são pessoas aleatórias, falando com as aleatórias, e afetam ele quando ele ouve. E no caso aqui, de que... eu não lembro o que elas falaram. Elas falaram alguma coisa, eu vou ver aqui com vocês. Ah, do planejamento da vida, de que a vida não é perfeita, e de que a gente está fracassando no decorrer das coisas. E ele está em conflito aqui porque não tem esposa, e a família dele não é perfeita, porque a família dele tem um pequeno trauma. Ele não tem uma família ideal, pelo menos não é ideal, que corresponda ao passado que ele desejava que fosse. Então ele tem todo esse conflito, mas acaba se emocionado, quando ele encontra a Rime aqui com a amiga dela, ajudando a amiga dela, por um motivo que eu também não lembro, porque eu esqueço das coisas. Ah não, ela trouxe o celular para ver o cachorro. Então, aí ele se sente mais ou menos recompensado por estar dando certo, né? Porque a Rime está sendo uma boa pessoa e a família dele está certa, mesmo que estamos do jeito não ideal, do jeito que ele imaginou. A vida dele está sendo funcional e está criando bem a filha. Então foi bacana isso aqui. Ou seja, não é só um rascunho, a vida dele é de fato uma vida plena. E tem outros dilemas aqui, por exemplo, quando a Rime não vai na escola, porque é um dia de feriado e ele não pode ficar com a Rime e essas coisinhas bestas. Mas outra parte central do episódio é a parte das datas conmemorativas, como eu estava falando, que esse editor de bosta aqui esqueceu, mas a assistente dele lembrou e fez um esqueminha, até que deu uma corrompida no capítulo, porque ficou fora da história. Mas foi divertida essa piada também, até ter essa cena de cunha deles brigando. Aqui, ela fez essa comemoração interna dentro do mangá, destruindo a coesão do negócio. Mas tudo bem, foi bacana. Foi uma piada legal. E depois, mais pra frente, temos a Rime fazendo aniversário, querendo fazer uma fase de aniversário pro ano que vem, no próximo aniversário dela, indo na festa da amiga. E eles meio que planejando fazer essa festa, fazer essa... E tem a carta também, que ela recebe o convite, ela pensa em negar e não ir na fase de aniversário da amiga. Mas aí tem toda essa perseguição do pai dela, vendo se ela tava ou não tendo um relacionamento com um moleque que gostasse dela, né? Foi divertidinho, foi bonitinho. Mas no fim se resolve que era de fato um convite pra uma fase de aniversário. E depois tem todo esse esquema de vamos fazer essa festa também, ano que vem. Embora seja muito, muito difícil fazer uma festa, porque tem todo um planejamento, tem que fazer a comida, tem que fazer os enfeites, tem todos esses esquemas. Então, se quer uma festa uma festa que seja bem feita, exige um tanto de esforço e um cara que trabalha não tem tempo, né? Mas o Kakushi se propôs a fazer uma festa decente pra filha dele, que é uma data importante no aniversário. E tem todo o esquema dele que ele é aprender a cozinhar e pegar as dicas da esposa que deixou caixa pra ele. Isso foi bacana também. Ele também tem caixas. Mas de modo de outro, ele vai tentar fazer aulas de culinária com a mocinha aqui e acaba até tendo que fazer aulas de culinária em casa, porque o lugar lá tava dizendo que tava sendo assediado as cozinheiras e não podiam mais aceitar esses homens estranhos de meia idade bestas que vêm ali à toa. O que é divertido também. Então, foi uma dessa moral da história que vamos ter festas de aniversário todos os anos, é importante. Eu faço uma comemoração com você sozinha e uma festa com seus amigos. Ou seja, é o modo de a Rime cobrar do pai dela atenção. E é bonitinho que ele fala não, você vai ter duas festas. Uma festa com suas amigas e uma outra festa só a gente. Então, é muito bonitinho essa relação deles nesse sentido de ter duas festas de aniversário, mesmo que ela envelheça na brincadeira há dois anos em um ano. E aí, o fim do episódio mostrando a relação da casa que o porquê dele não ficou nessa casa do interior, no interior barra litoral por causa do trabalho dele, porque era ruim e tal. e aqui é a Rime descobrindo literalmente que a casa é praticamente a mesma que a casa dele na capital. Acho que ele está na capital. Tem um nome aqui, os assistentes dele falam os nomes, mas eu não vou conseguir pegar. Daí, enfim, de um modo ou de outro tem esse esquema de trabalho, de escola, de não querer que a filha dele descubra as coisas. Então, ele não fica no lugar litoral de pequeno e vai para um lugar maior, que é onde, de fato, eles moravam. Só que aí tem aquele dilema. A casa dele de onde eles moram, que é que moravam, no futuro, ela entrou em decadência. Ela foi abandonada. Tem até uma plaquinha aqui. Eu não sei se é uma plaquinha de impedido. Está sem telha. Enfim, ela está meio abandonada a casa deles. Aí, aquela casa do litoral parece que não está tão abandonada. Ela está até quebrada aqui. A calha da casa. Eu acho que tem que explicar. Por que diabos a casa a vida deles decaiu tanto e a Jaime meio que teve que se virar. Acho que ela não é embora mais dessa casa. Ela teve que se virar enquanto ela reconhece essa outra casa esconderijo dele, que era a casa original que ele planejava morar com a família. E acaba aí o episódio. Mais ou menos esse episódio 8 de Kakushigoto. Foi um episódio legal. Um episódio bonitinho e concretiza mais um pouco os elementos da obra. Até nesses debates sempre do Kakush trazendo as experiências e a vivência da filha do trabalho e isso dando como pano de fundo toda a interconexão das ações e dos eventos no episódio. E é bacana. É bonitinho. Então é isso, pessoas. Até o episódio 9. Enfim, valeu por me ouvirem e até mais.